Olá, não perca as atrações do final de setembro, aqui na sua Algar Telecom. As últimas emoções da série Castle no AXN. O que ela está fazendo? O que está acontecendo? A emoção do MMA ao vivo, só no pacote combate. Diversão de sobra com os Jetsons, lá no Tooncast. E com os contos da Masha, no Pumerang. Ora, 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 é o que sempre digo. E pra fechar com tudo, temos casa nova pras nossas entrevistas. É, o programa está imperdível. Imperdível mesmo. E no nosso novo estúdio de entrevistas, a convidada é a Maria Beltrão, apresentadora do programa Estúdio I da Globo News. E no pacote combate, você acompanha a trajetória dos melhores lutadores de MMA do mundo, ao vivo e sem cortes. Seja testemunha de lutas históricas. Novos lutadores surgem e transformam a briga pelos cinturões em disputas épicas. Ligue agora pra 0800-942-2009 ou vá até uma de nossas lojas, assine já! E veja a história do MMA acontecer na sua casa com os maiores eventos de MMA do mundo, ao vivo ou em qualquer lugar com o Combate Play da TV ON. Assine já! Um plano flexível que você molda de acordo com a sua vontade. Assim é o Sempre ON. Ele se adapta às suas necessidades e às da sua família. Se você liga muito e navega pouco na internet, ou usa muita internet e fala pouco no celular, ou ainda liga bastante e navega muito na internet, esse é o seu plano. Você tem vários motivos pra estar sempre ON e nós o plano que mais combina com você. E ainda pode compartilhar a internet do seu pós com até 5 aparelhos. Lá no nosso site você pode simular o perfil que melhor atende a sua família e também contratar o plano. Quer saber como? Eu ensino. Navegando no site. É simples. No nosso site você encontra uma página para simular a oferta e lá você calcula o preço de acordo com a sua necessidade. Vamos ver juntos? Em algartelecom.com.br vá até Promoções. Selecione Sempre ON e clique em Conheça. Nessa nova tela você navega pelas opções. Baixe a página e decida quantos giga você quer no seu plano. 2, 3 ou 5 giga de internet. Nós vamos escolher 2 giga. Logo abaixo você pode escolher se quer compartilhar seus dados. Se não quiser, não precisa clicar em nada. E se quiser, é só clicar Sim e movimentar o mouse lateralmente e definir com quantos chips quer dividir seus dados. De 1 a 4. Nós escolhemos 4. Desça mais a tela e agora escolha entre as opções o seu pacote de voz. Importante, cada chip pode ter seu plano de voz específico. Assim, um pode ter mil minutos e outro 11 reais de crédito, por exemplo. Na base da tela, você vai acompanhando a simulação do valor do plano. Assim, você pode ter o conjunto ideal para a sua família e que cabe no seu bolso. Chegou no plano ideal? Clique em comprar. Depois de clicar, você deve preencher algumas outras telas para finalizar a operação. E desfrutar do plano ideal para você e para a sua família. Navegando no site. E vamos de romance e suspense. No canal XM tem a temporada final da série Castle. Castle, última temporada. Ao lado de Beckett, Castle sempre foi capaz de desvendar qualquer segredo. Já que estamos sendo honestos, tenho que te dizer uma coisa. Castle, você tem ideia do que Beckett estava fazendo no teatro? Menos aquele que se escondia entre os dois. O que ela está fazendo? O que está acontecendo? Ela mentiu para mim. Não fala onde sua esposa está. Fala onde ela está. Onde ela está! Estou certo! Resposta errada. Castle, segunda às 10, no XM. E no dia 18 de setembro tem um Oscar da TV, ao vivo na Warner. É a cerimônia de entrega do Emmy, que premia as melhores produções da televisão. A partir das 7 da noite, ao vivo. Não perca. E agora o nosso programa abre espaço para um bate-papo para a lata especial, no nosso novo estúdio de entrevistas. E quem está aqui com a gente é a jornalista Maria Beltrão. Maria, é um prazer enorme você aqui novamente, estreando o novo cenário. Animadíssima, Natália. O prazer é todo meu. Eu te adoro. Venho com o maior prazer. Venho correndo para conversar com você, estreando o novo cenário, cheio de novidades. A jornalista Maria Beltrão está na Globo News desde a estreia do canal. E há 8 anos é a apresentadora do programa Estúdio I. Pode entrar que o I é de interatividade e o convidado especial é você. No início da tarde, ela é responsável por informar e debater os principais assuntos que vão de política à cultura. Sim, mas brasileiro quer saber de Pokémon. Bem informada, simpática e divertida, Maria Beltrão é a nossa convidada para um interessante bate-papo. Nossa, Maria, mas são muitos assuntos. Mas primeiro vamos começar pelo seu programa. Você também está de casa nova lá no Estúdio I, com um cenário incrível, porque tem muita tecnologia voltada para a interatividade. E como é que funciona a participação dos internautas com o programa? Essa casa nova é muito legal. Estou ficando cada vez mais à vontade, porque tem isso, né? Você também aqui está com o cenário novo, a gente tem que ter uma certa adequação. Então, no princípio, era aquela coisa, você está de costas para a janela interativa. Sim, temos uma janela interativa. O que vem a ser isso? Pela primeira vez, o Estúdio I tem uma interatividade real, né, Natália? Porque quando a gente nasceu, oito anos atrás, as redes sociais ainda não bombavam tanto assim. Então, agora o mundo é outro. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia, muita possibilidade, tudo muito imediato. Aí a gente dizia, gente, o Estúdio I não está conseguindo ainda fazer aquela interatividade, eu estar falando do assunto aqui e na hora já pular aqui na minha janela interativa um comentário sobre aquilo. E a gente está conseguindo. A nossa janela interativa. Aqui eu quis assinante se inscreverem pelas redes sociais, pelo blog do Estúdio I. Além da interatividade, o que mais tem nesse cenário novo? Olha, uma coisa que os telespectadores estão adorando, são as telinhas que ficam aparecendo o tempo inteiro no programa, e tem todos os repórteres que ainda vão aparecer no Estúdio I. Eles falam, vai ter Andréa Sadia, vai ter Marcelo Código. Então, às vezes, eles estão fazendo outras coisas, aí eu pego de surpresa. Fora as câmeras, né? Como aumentou o número de câmeras, agora a gente tem sete, acontece que eu tenho muito mais liberdade, muito mais jogo, muito mais ângulo, entendeu? E acaba, tem uma câmera robô, né? Robô é que não tem cinegrafista atrás, né? Para quem não souber, tem uma câmera robô que sempre mostra o fundo do estúdio, aí mostra os assistentes, o cinegrafista, o pessoal adora isso. E ela é o bolo, o assistente, entendeu? Então, eu acho que ficou mais tecnológico, mas mais aconchegante. Tá aí? Então, entra que o Estúdio I já está no ar, e hoje a gente vai estrear o novo cenário do programa com uma entrevista super especial. E você conduz muito bem, um programa cheio de notícias quentes e opinião de comentaristas. Como é que você chegou a esse equilíbrio com o âncora? Olha, eu nem sei. Eu acho o seguinte, primeiro eu tive sorte, a tal da sorte, né? A tal da sorte é fundamental. Eu, quando o Estúdio I começou, várias pessoas sugeriram convidados comentaristas, e a química se instituiu. Sim. O que é algo fundamental. Então, eu acho que, primeiro, o que me ajuda muito a ancorar é eu ter esse time, né? Eu ter esse time. E depois a experiência, né? A tal experiência, né? Ah, tá. Eu digo, pô, outro dia eu pisquei, eu era jovem promessa da Globo News, agora eu sou veterana, sei lá, um modo simpático de falar velha demais, há 20 anos do canal. E acho também, Natália, como no começo da Globo News tudo era novidade, a gente errou muito. E errou junto, né? Errou junto. Errou junto. E de alguma maneira, aquele canal estava nascendo, não esperavam que a gente acertasse mesmo. Então, a possibilidade de errar muito, permite você ter muito aprendizado. Isso eu não tenho dúvida. Tanto que eu sempre vejo que os erros são as melhores histórias que eu tenho para contar hoje. Que passa a ser engraçado, depois da tragédia de errar, você fica se auto-fragilando em casa. Aquilo te dá um aprendizado, você não vai errar na próxima cobertura aquilo que você errou naquela outra. Então, eu acho que tem muita experiência mesmo. Um dia você, ih, deu errado, caiu o TT, não entrou a imagem que eu chamei, mas quantas vezes já aconteceram isso? Então, eu lido com aquela naturalidade da gente que foi, eu chamei o esquilo, veio o orca. Aconteceu. Então, eu acho assim, você tem que ter primeiro espírito de equipe, que senão não vai ficar bom o programa. Não vai. A gente sozinha não faz nada. E eu acho que é a tal, é a tal velhice. Não vou mais errar o nome de ninguém. Faço, assim, uma promessa agora para vocês. Maria, muito obrigada por nos visitar e convide nossos assinantes a acompanhar o Estúdio I com você lá na Globo News. Olha, assinantes da Algar Telecom, não percam o Estúdio I. Estúdio I é ótimo. Estúdio I todo dia de segunda a sexta, de duas às quatro da tarde, ao vivo, aquela loucura viva que eu adoro. Espero que vocês gostem também. Será um prazer contar com a audiência de todos vocês. Um beijo grande. Não percam o Maria Beltrão. Obrigada, Natália. Adorei. E um clássico dos desenhos ganha um dia especial no canal TuneCast. Os Jetsons. Não conhece? Eu explico. Criada na década de 60, a animação americana retrata uma bem-humorada família do futuro. Com direito a carro, voador e empregada robô. Sua família do futuro favorita está aqui. Junte-se a nós durante seis horas num especial incrível com os melhores episódios dos Jetsons. Não perca o especial de aniversário dos Jetsons. 23 de setembro no TuneCast. Dicas Quero acompanhar o canal de notícias Globo News onde estiver? Com a TV1, isso é moleza. Acesse algartelecom.com.br barra TV1. Vá até GloboSat Play. Clique em Quer saber como acessar esse conteúdo? E no box do meio, escolha Clique aqui. Já no site, clique em Entrar. Escolha Algar Telecom. Faça o seu login, o mesmo que utiliza o nosso site, e clique em Entrar. Escolha o seu perfil. Vá até Canais On Demand, aqui em cima à esquerda, e procure pelo logo da Globo News. Esse vermelhinho aqui. Perfeito! Agora você pode ver a programação ao vivo. Ou escolher outro programa do canal e também os especiais. Quer mobilidade? Certo! Se o seu aparelho for Android, baixe o aplicativo da GloboSat Play na Play Store. Se for iOS, baixe na Apple Store. Já no aplicativo, clique em cima à esquerda, nesses três tracinhos. Depois de Entrar, escolha Algar Telecom, faça o seu login, o mesmo que utiliza no nosso site, e Entrar. Agora, escolha o seu perfil. Venha aos três tracinhos em cima, aqui à esquerda, selecione Canais. Em seguida, Globo News. Pronto! Você tem informação 24 horas por dia, na palma da sua mão. Um jornal bem interativo, muito vivo. Com a TV A1, a sua assinatura Algar Telecom vai com você sempre. Aproveite, faz parte do seu plano. Dicas E como já é tradição, aquela super animação para os pequenos. E a estrela de hoje é a esperta Masha, que interpreta os contos de fadas mais populares de todos os tempos com seus brinquedos, lá no Boomerang. Ora, 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 é o que sempre digo. E ele era, ele era tão bonito, tão lindo. E o que aconteceu depois foi terrível. Ele falou assim mesmo, como na televisão. Dintam! Tocavam os sininhos. O gato era mesmo bobinho. Vou diminuir um pouco a história. Por que me olho? Pois não tem o dia todo. Sempre existe um tempinho para fofocar. Contos da Masha. Um novo episódio. Sexta, às quatro e meia da tarde, no Boomerang. E para fechar o nosso programa, um recado do Canal Viva. Sala de aula vazia não tem graça. Ainda bem que as aulas já vão começar. Vem aí a segunda temporada da nova Escolinha do Professor Raimundo. É, pessoal, nosso programa passou bem rapidinho. Mas em nossas redes sociais, você pode continuar ligado em todas as novidades da sua Algar Telecom. Eu volto já. Tchau, tchau.